Ninguém pertence a ninguém. Quando eu separei da minha mulher, que todo mundo fez um tumulto, as pessoas falam, ah, a mulher que te ajudou, a mulher que viveu com você, a mulher que fez isso. Peraí, eu não fiz sucesso da noite pro dia e larguei da minha mulher. Eu fiz sucesso, depois do sucesso eu ainda vivi 28 anos. Caraca, uma vida. Uma vida. Eu sou nova, meu Deus, todo dia eu quero matar uma mulher. Eu vivi 28 anos e quando eu separei, eu falei, ah, a nossa vida hoje segue um rumo diferente. Semana a gente sai como namorado, né? Hoje nós somos namorados. Ela vai pro salão, se arruma, prepara como se fosse. Quando a gente namorava, quando a gente namora é assim, né? Inclusive um conselho que eu dou pras pessoas. Quando a gente tá só namorando, o que a gente faz? Você vai encontrar a namorada, você arruma... Melhor roupa, perfuma e tal, e vai. Dá um trato. Depois casa, aí dorme com camisa de vereador, de deputado estadual. Aí não dá. Então, volta e meia a gente sai. Vai pro namorado.